Bom dia, você que está acompanhando o portal Roma News, nós estamos aqui direto da DENARC para mostrar que uma operação chamada Coroa Vermelha foi deflagrada na manhã deste sábado pela Polícia Civil em parceria com outros órgãos de segurança pública do Estado e Município. Nós estamos aqui com o Delegado Geral Adjunto da Polícia Civil, o Delegado Rogério Moraes, que vai explicar um pouquinho mais da operação. Delegado, como é que se deu essa operação hoje que foi deflagrada? Essa operação é fruto de profunda investigação, de participação efetiva das forças de segurança, ressaltando aqui o papel também determinante da Polícia Militar como da Guarda Municipal, com a utilização inclusive de canjos de falha para a gente localizar essa droga. A DENARC tem feito um excelente trabalho a esse respeito, tentando através das investigações realizar apreensões relacionadas diretamente ao tráfico de entorpecentes, para que a gente possa realmente tirar essas pessoas de circulação. Ao todo foram 25 mandados, 22 de busca e apreensão e 3 de prisão, cumpridos até agora quantos? Nós temos a efetividade do cumprimento de todos os mandados de busca que culminaram com algumas aferes sobre entorpecentes, armas de fogo e recaptura de fora de vida. Tá certo, obrigado, Delegado. Roma News, a verdade em notícia. Obrigado.